E galera, agora a gente vai fazer um vídeo, eu decidi até pegar esse microfone aqui pra vocês me ouvirem detalhe por detalhe as informações que eu vou soltar aqui pra vocês. Eu não falei, tem aquele seu amigo birrento que fala, eu avisei, tá aqui eu. O Poco X3 Pro chegou no mesmo preço do Poco X3. A gente fez um vídeo falando que o X3 saiu de linha. Anunciou com o lançamento do Poco M3 Pro que o X3 tinha saído de linha. E aí, quem aqui ia dominar? O X3 Pro. Até porque eles foram lançados praticamente pelo mesmo valor. Mas não para por aí, tem muita informação nesse vídeo. E desde já eu adianto que o link dele vai estar na descrição porque muita gente vai querer saber onde comprar. E eu sempre indico a Amazon Brasil, que é onde eu confio de fato e foi onde eu comprei o meu modelo. Inclusive, galera, é tão impressionante a queda de preço dele que já tem ligação direta com o próprio dólar. O dólar baixou, tá R$5 praticamente e essa é a melhor hora de comprar o aparelho. A gente já fez vídeos comparando o X3 Pro com o F3. Já comparou com o S20 FE. Então tem muita informação nesse vídeo. Ele é bem completo. Por isso que eu decidi pegar esse microfone para falar no seu ouvidinho detalhe por detalhe sobre esse cara aqui, que é o Xiaomi Poco X3 Pro. E você vai ter muito interesse de comprar ele agora. Eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Por quê? E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso, meu amigo. Eu avisei. Eu avisei e não foi agora não. Desde sempre eu falo, né? Que o X3 Pro é um aparelho que ele tinha muita tendência de mercado de baixar o seu preço. Justamente porque o X3 tinha acabado de sair do mercado e porque, galera, esse smartphone era naturalmente para ser mais barato. Já que a Xiaomi junto à Qualcomm lançou dois processadores para serem baratos, custo-benefício, e o 860 presente no X3 Pro é o mais barato ainda. No caso, ela lançou o 860 e o 870, né? A Qualcomm junto com a Xiaomi nos seus respectivos modelos X3 Pro e F3. E aí, o X3 Pro está sendo maioral por quê? Porque ele tem tudo que um F3 tem. Tem mais bateria, entrada para fone de ouvido e o processador não muda muita coisa em qualidade de gráfica de jogos, né? A gente consegue perceber que tudo que o F3 roda, o X3 Pro roda também. Mas não para por aí. A gente vai comentar muita coisa nesse vídeo. Lembrando que é muito importante você deixar o like no vídeo. Não dê esse mole, não. E lembrando que tem o nosso sorteio em comemoração ao nosso número próximo de 1 milhão de inscritos que vai rolar sábado às 19 horas, tá? No dia 5 de junho. Mas vamos focar nesse aparelho aqui, galera. Por que ele é tão importante? Primeiro que eu fiquei até meio surpreso, né? Quando a nossa equipe compartilhou lá no grupo de ofertas o preço dele. Eu até, ué, galera, o preço está muito barato. E aí foi postado. Depois eu acessei a Amazon e vários revendedores lá, né? Porque a Amazon tem um local onde vários vendedores anunciam o produto. E aí estava todo mundo com o mesmo preço. Aí eu, ué, mano, o bagulho baixou. E detalhe que é o 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Mas vamos começar assim, ó. Se você tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição. E ainda tem nosso grupo de ofertas caso você queira economizar sua grana. Mas calma, vamos resumir quem é o Poco X3 Pro. Para começo de conversa, ele, diferente do F3 e do S20 FE, a tela é um LCD IPS, tá, galera? Ela não é um AMOLED que nem os aparelhos concorrentes aí. Fora que, pelo menos aqui, a gente tem a tecnologia dos 120 Hz, né? Coisa que os mesmos concorrentes, na mesma faixa de preço, por exemplo, Moto G5G Plus, A72, na mesma faixa de preço, nenhum outro aparelho tem a tecnologia dos 120 Hz. Se eu pego os respectivos rivais desse aparelho na faixa de preço, ele vai ser o maior álcool, assim, de forma bem limpa mesmo. Ele vai ser a melhor opção. Eu já comparei com o A72 e vocês viram que ele não deu mole de jeito nenhum. Até com o S20 FE e o próprio F3. Eu fiz um comparativo de câmera e, assim, em qualidade de vídeo, o S20 FE ainda é um pouco melhor. Só que, galera, esse é um smartphone que é mais barato, ele tem um processador do mesmo nível e a bateria, pelo menos aqui, é um pouco melhor. Fora que a galera fica muito louca por ele, por causa de um simples detalhe que muita gente acha que faz muita diferença e gosta, né? Que é, no caso, a entrada para fone de ouvido que ele tem. Não só a entrada para fone de ouvido, como também o infravermelho para controlar eletrônicos que ele possui. Ele é um aparelho tão completo que, na embalagem, vem um carregador de 33 watts para carregar o aparelho em 1 hora e 10 minutos. Fora que a bateria é excepcional. Todo mundo que tem esse aparelho elogia demais a bateria, galera. Sabe por quê? Vários analistas e também nos meus próprios testes, eu vi que ele dura um dia inteiro de forma tranquila. São até 12 horas de tela que esse smartphone aqui faz de forma bem tranquila mesmo. Coisa que o S20 FE, por exemplo, perde um pouco, já que ele faz ali umas 9 horas de tela, que também é um número muito bom, já que ele tem menos bateria, né? Assim, por faixa de preço, ele custa... Vamos pegar o pé da letra, né? Vamos ser bem sinceros. Eu fiz os vídeos no canal comparando ele com o A72, F3, né? E o S20 FE. Agora, por faixa de preço, galera, os rivais desse aparelho, como eu já falei, é o A72 e o Moto G5G+. Detalhe que são aparelhos com processador intermediário. O Moto G5G+, tem o Snapdragon 765G. O A72 tem o Snapdragon 720G. Aqui, meu amigo, você tá ouvindo o que eu tô falando? É o Snapdragon 860, com CPUs de smartphone topo de linha. E o próprio resultado dele em benchmark, né? Em plataformas que testam desempenho do aparelho, ele é um sucesso. Por quê? O PUBG, por exemplo, ele consegue rodar na resolução 2K, se eu não me engano, e também com gráfico alto, já que ele tem a taxa de atualização de 120 Hz na tela, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu venho aqui em taxa de atualização e eu tenho a opção de colocar em uma taxa de atualização mais alta, dos 120 Hz. E a partir daí, os games vão rodar com um FPS mais alto. Ou seja, pro público gamer, esse é o smartphone mais barato do momento, que é gamer, vamos assim dizer, né? Porque ele roda os gráficos dos games no máximo e vai rodar em uma taxa alta de FPS porque o processador aguenta, né? Que é um processador bem potente, ele é constituído em uma pouca quantidade de nanômetros e também a GPU dele é bem potente. São 7 nanômetros e o seu clock de processamento, galera, chega até a quase 3 GHz. É muita coisa. A GPU dele é a Adreno 640 e o melhor de tudo, galera, é que o padrão de memória dele é o FS 3.1. É o mesmo padrão utilizado nos maiores tops de linhas que a gente encontra no mercado. O S21, iPhone, 12 Pro Mac, todos esses usam um padrão de memória bem alto por serem topos de linha. E adivinha só quem usa também? Esse carinha aqui. Fora que o padrão de leitura de memória RAM dele é a LPDDR4X. Ou seja, para o público gamer, esse é a melhor escolha hoje. E ele faz mais de 560 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Para efeito de comparação, eu pego uma A72 da Samsung que faz 280 mil pontos. Meu amigo, é o dobro de desempenho. É o dobro. Cara, é excepcional esse aparelho. O único ponto que ele peca um pouco é que em câmeras ele não é tão bom como seus grandes rivais, né? Talvez ele fique páreo e seja até melhor que um A72 ou um Moto G5G Plus, né? Por conta do pós-processamento e tal. As câmeras são muito boas, né? O sensor principal, para quem não sabe, é da Sony, o secundário ultra grande de angulado de 8 megapixels. E a frontal é de 20 megapixels, sendo da Samsung. É um aparelho até que completo em câmera, tá? Mas o grande ais da questão e que dá o destaque a ele é o seu super desempenho. E com esse preço que a gente projetou tanto depois dessas semanas intensas de comparativo no canal, Galera, essa é a melhor hora para comprar ele. Visando desempenho e também o custo-benefício. Porque se você compra um A72, a única coisa que você vai ter de vantagem se comparado a ele é a tela e o IP68. Apenas. Processamento perde. A câmera é praticamente a mesma coisa. Ele, inclusive, tem um desempenho um pouco melhor de bateria. Tem infravermelho. E assim, só pelo fato do processador ser melhor, muita gente já vai optar por esse carinha aqui. E eu diria, galera, que ele é praticamente o novo Pocophone de uns tempos atrás que tem um custo-benefício excepcional. Focando especificamente no desempenho. Fica a dica então. O Poco X3 Pro é excepcional e eu assino embaixo a sua conta. Depois desse vídeo dá para tirar muita informação, né? Um smartphone que tem o dobro de desempenho se eu comparar qualquer outro concorrente dele na mesma faixa de preço. E as câmeras são boas. O custo-benefício dele é excepcional. Ele concorre com aparelhos que estão até R$500 mais caros do que ele. Então a gente não está para brincadeira, não. Fora que você pode pegar a versão 8.256. Que aí vai ter memória, meu amigo. Não diria que o resto da vida, né? Mas para os próximos três anos aí de boa da sua vida, tá? Beleza? Fica a dica. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Inscreva-se no canal Cássia de Novo e ativa o sininho de notificações. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Foi. É nóis. E deixe o seu link no vídeo. Olha, tá gostando do microfone aí, ó? Microfone. Uau. Acabou o vídeo, galera. Tá ficando estranho isso já, né? Tchau.